Bom, pessoal, estamos aqui no museu hoje, dia 22 de janeiro de 2021. Preparamos aqui um visual bem final dos anos 80, início dos anos 90, mas estamos aqui para trazer atualizações da obra do Galpão 4. O último vídeo que a gente mostrou atualizações da obra, ele foi um vídeo de 7 de novembro. Então passaram-se aí 75 longos dias, desde a última vez que a gente falou da obra. E a gente volta hoje aí para dar atualizações. Nesses 75 dias, a gente teve muito menos avanço do que a gente gostaria, por alguns motivos, que quem acompanha aqui o dia a dia da coleção, quem acompanha a área de membros, onde a gente conta, praticamente faz um diário das nossas atividades automotivas, a gente teve falta de aço. O aço era para ser entregue no começo de dezembro, não foi. No final de novembro, não foi. No começo de dezembro, não foi. A gente acabou recebendo o aço só em meados de dezembro. Depois começou uma época de muita chuva aqui, muita, muita chuva. E aí o pessoal voltou, teve Natal, Ano Novo, o pessoal voltou e começou a descer as ferragens. Só que para fazer a concretagem, para terminar o embasamento, a gente precisava dos chumbadores, que são umas placas que vão, são 12 chumbadores que precisam estar colocadas no dia da concretagem para começar a subir efetivamente as paredes. A gente vai subir lá para dar uma olhada, para dar uma olhada geral. Eu vou fazer um vídeo aqui contando um pouquinho das coisas que estão rolando aqui no museu, o que a gente fez. Vou passar um pouco por esses carros aqui. Talvez seja um vídeo um pouco mais longo, mas vamos mostrar um pouco como é que está o pointer, como é que está o Cadete GS, que deu tanta dor de cabeça, a culpa não é dele, mas sim de quem clonou a placa dele. A gente tomou mais de 100 multas, num espaço muito curto de tempo. Tivemos muita dor de cabeça por conta desta clonagem. A gente nunca mais mostrou esse carro, ele está aí. Vamos mostrar ele também. Em homenagem a Ford, que encerrou suas atividades fabrílicas no Brasil. Vamos mostrar, fazer uma atualização também no XR3 Space Car. A gente estava aqui dando uma volta no Omega CD 98, Prata Rue. Um dos últimos carros a sair da linha de montagem. O último é o END1998. Esse aqui é o GXJ1965. Entra no Sinesse, pega o chassi de um, pega o chassi de outro. A diferença é a quantidade de carros que esse está antes do último. Carro bem novinho, já mostrou algumas vezes no canal. 98 já é um Omega CD mais simplão. Ele tem o painel já com uma grafia mais simples. O próprio tecido dos bancos. Já é um tecido com acabamento mais de Corsa do que de Omega. Mas eu gosto muito por conta das rodas. Acho essa roda bem bacana, bem bonita. Então, como a gente nunca encontrou o meu Omega 95, que foi meu zero quilômetro na época. A opção era um 98, um do último ano. E a gente encontrou esse carro. Era de um único dono, com baixa quilometragem, 26 mil quilômetros. Uma coisa que está errada nele aqui, que essa parte aqui da grade, ela devia estar na cor do carro para esse ano. Eu não sei se a GM entregava essa peça no primer para pintar. Como é que pinta isso aqui. Nunca tive curiosidade de mexer, mas precisamos fazer. Já está me incomodando. Quando eu olho para ele, eu só vejo a gradinha cromada onde não deveria estar. Vamos dar uma olhada na obra? Vamos pegar um dos automóveis aqui para a gente ir até lá. Mostrar em loco o desenvolvimento dela. Vamos de Poynter, vamos de GS ou vamos de Pace Car? Vamos de Pace Car, em homenagem a Ford, que anunciou o fim das suas atividades Fabrice. Na semana passada. Agora vai ser só importadora. É difícil manter uma rede de concessionários tão grande só com carro importado. Ou ela vai virar uma empresa de nicho. Ela vai trabalhar só em alguns nichos aí, nos picapes, que a Ford sempre foi forte. Alguns carros diferentes. Ou uma hora sai de vez. Vamos ver o que o futuro reserva para esta marca que tocou o coração de muitos de vocês. Vamos aqui no nosso escorpinho. Estava conversando esses dias com o jornalista que estava fazendo uma matéria sobre os carros mais raros que a Ford produziu aqui. E esse carro aqui é uma coisa que até hoje não ficou muito clara, porque tem material de época, de imprensa, da Ford dizendo que ia fazer 300 carros. Mas só dar mais uma volta, aí a gente para aqui. Aqui ia fazer 300 carros. A produção ia ser limitada a 300. Mas eu era moleque nessa época, eu já reparava bastante em carro. E no mesmo ano a Fiat fez o Odyssey SS. Também 300 unidades para homologar para o Campeonato Brasileiro de Marcas. E eu vi uma quantidade de Odyssey SS, não era não tantos, mas a gente via de vez em quando um Odyssey SS. Vinha um aqui, depois vi um ali. E o Escorto para esse cara a gente não via nunca. Eu acho que eu vi um na época que ele era novo. Então eu tenho uma suspeita que a Ford não chegou a fazer as 300 unidades que disse que iria fazer. Quando eu comprei esse carro, falei isso em algum vídeo, e alguém me mandou um levantamento. Um levantamento de produção. De produção não, desculpa. De carros conhecidos, né? Seja desmanchado. É um levantamento que a gente costuma fazer com os Dodge e tal. Alguém tinha feito. Ficava para você esquentar, viu, pessoal? Por isso que ele está meio raquípico. Ou então a gente puxa o afogador, né? Parece que vocês não viveram os anos 80. A pessoa tinha chegado acho que em 70 carros, alguma coisa assim. Mas acho que os 300 não chegaram a ser feitos. Se alguém que trabalhar na Ford, alguém que tiver informação mais precisa, diga. É só uma observação de um menino de 14 anos na época, que era eu, né? Ali a Xuxa está tocando o seu violão. Ele é bem bonitinho, né? Bem bonitinho. Principalmente por fora. Esse azul marinho embaixo dá um acabamento bem legal. Bem diferente as rodas brancas, né? Por dentro ele é bem original. Mas ele é um carro que foi usado, né? Um carro gastinho. Coisas legais de ter um canal no YouTube. Alguém lá da cidade, um inscrito lá da cidade que esse carro foi tirado zero em Santa Catarina. Joa Saba mandou um link do Facebook da pessoa que foi o primeiro, uma mulher que foi a primeira dona desse carro, né? E eu já esqueci quem era. Mas é muito legal os donos dos carros aparecendo, né? Pelo menos a informação aparecer. Mas a gente não veio aqui pra falar descorte. A gente veio aqui pra ver a obra, né? Então, a ferragem já desceu. A gente teve que comprar uma bomba d'água, pra vocês terem uma ideia. Pra tirar toda a água que a chuva colocou dentro dos baldrames. Mas já foi tudo drenado. Já tem uns dias que não chove mais. Aí pôde se descer as ferragens, né? As ferragens estão todas colocadas aí. Depois a gente vai lá conversar com o Márcio. Prontas. Só esperando chegar os chumbadores, né? Os chumbadores são umas chapas que vão por cima aqui, abraçando essa estrutura. E esses chumbadores depois vão ser a base aí da estrutura metálica que vai vir por cima. Estava programado pra ser entregue no começo de janeiro. Mas, segundo o dono da empresa que tá fazendo, eles... Praticamente todos os funcionários tiveram covid agora em janeiro, né? Eles se atrasaram um monte e prometeram pro meio da semana que vem. Vamos ver se vai... Se vai dar certo. Tomara que todo mundo se recupere. Mas nós precisamos dos nossos chumbadores, né? Aí... Com os chumbadores aqui, vai ser feita a concretagem. E depois o embasamento com aqueles tijolos vermelhinhos, né? Onde vai retificar toda a base aqui do galpão. A área do galpão, pessoal, é aqui onde estão os baldrames internos, tá? Isso aqui fora é só o gabarito. Essa cerquinha, entre aspas, é o gabarito. Então a área do galpão é ali onde está cavado na terra aqui, os baldrames, né? Lembrando pra quem chegou mais recentemente. Vão ser dois andares. O andar de baixo, a gente pretende... Se a gente não mudar de ideia até lá, a gente pretende colocar a nossa coleção de GMB, General Motors do Brasil. E no andar de cima, que a entrada vai ser por aqui, né? Vai ser por trás. Vai ter uma rampa aqui que vai jogar direto no andar de cima. A gente vai colocar alguns carros 100%. Vai ser uma coleção 100% Mopar, né? Sendo que lá no galpão, no primeiro galpão, a gente vai montar uma sequência cronológica dos carros, né? Ano a ano, um de cada ano. E aqui a gente vai fazer um negócio visualmente o mais bonito possível. Vamos pegar os carros mais legais e tal. E colocar aqui na parte de cima do galpão. Que vai dar uma vista bem bacana pra esse vale aí que se forma aí com essa queda do terreno, né? Uma coisa que eu estava conversando com o Márcio aqui. O pessoal está aqui, está morando aqui, né? E tem horas que falta uma coisa, falta outra. A gente está vendo serviços que a gente vai fazendo nessas paradas, né? Uma coisa que ele sugeriu. A gente tem os extintores, tem algumas coisas aqui pra prevenir algum eventual incêndio, né? Bate três vezes na parede. Mas ele sugeriu, eu achei muito bom, a gente fazer uma linha de hidrante. Aproveitando a declinação do terreno, né? Essa linha de hidrante vindo lá de cima. E aí a gente faz um hidrante aqui, faz hidrante ali, faz hidrante ali. Faz um hidrante pra cada galpão. Aproveitando que você tem um alinhamento aqui dos outros três. E esse aqui, né? Aí uma eventual necessidade, com um detetor de fumaça, toca um barulho, né? A gente até, pode chamar um bombeiro, mas até chegar um bombeiro, a gente já começa a combater o fogo com água daqui mesmo, com uma estrutura bacana, né? Foi sugestão do Márcio, achei muito bom, vamos fazer. Outra coisa também, nós vamos fazer uma cobertura. Eu só não tô sabendo muito bem aonde, tá? Já pensei em fazer embaixo daquela árvore, mas do lado de lá, né? Já pensei em fazer aqui, não cheguei a uma conclusão ainda. Vamos fazer um radiezinho, vamos fazer um pisozinho, né? E uma cobertura pra gente deixar o nosso caminhão de bombeiro. Não só pra tirar ele lá do galpão, pra guardar ele, mas também pra deixar ele funcional, né? Já pensou um dia que é absurdo, a gente tem um princípio de incêndio em algum lugar. A gente tem que chamar o bombeiro, até o bombeiro vindo da cidade, levar meia hora, 20 minutos, meia hora. A gente tendo um caminhão de bombeiro 100% funcional e não usando, não faz sentido nenhum, né? Então vamos dar uma olhada aqui? O animal pisou na cordinha, mas eu não estraguei, né? Espero que não. Não, tá ali. Aí eu vou lugar pra bater nela de novo. O animal pisou na cordinha, mas eu vou lugar pra bater nela de novo. Bom, deixa o pessoal trabalhar aí. Vamos voltar lá pros carros, né? Essa semana nós vamos fazer uma movimentação grande lá no galpão do meio. Nós vamos tirar alguns carros que estão lá no fundo. Vamos tirar dois carros que vão pra manutenção fora e que talvez sejam vendidos. Mas o legal vai ser que a gente vai poder movimentar bastante os carros e fazer um... Fazer um vídeo legal aí pros próximos dias aí, né? Ele é bonitinho de fora, né? Puxa vida. Ele é bonitinho. E dentro, como ele é todo original... É meio gasto, né? Qual que foi usado. Tem uns rachadinhos no painel. Os tecidos. Esses tecidos de descorte difícil de ver em muito bom estado. Mas é aquela história que a gente fala, né? Pra preservar. Não fui eu que restaurei esse carro. Mas sempre tenta preservar o que tem de original. Óbvio, parecesse um painel desse de descorte novo na caixa, né? A gente trocaria. Mas a chance disso acontecer é quase a mesma de passar um zeppelin ali por cima do galpão no dia da inauguração. Pra quem lembra do famigerado teste da pistinha, onde eu coloquei, com uma brincadeira, alguns carros nessa pista aqui, tomando tempo, né? Pra ver o comportamento deles. Esses cortes é muito bem. Até porque... Muito bom de curva, né? Essas curvinhas fechadas aqui. Motorzinho CHT. Não é grande coisa de potência, mas ele tem um toque em baixo, ele recupera rápido, né? Então aqui nessa micropistinha travadinha aqui, ele ia super bem. A gente chegou a fazer um teste uma vez. No mesmo dia a gente fez cinco voltas. A gente fazia cinco voltas, que é muito pequeno pra dar alguma diferença de tempo. Tinha que fazer uma quantidade maior de voltas. Eu fiz cinco voltas com ele e cinco voltas com o Diplomata 88 álcool, né? E o tempo do Escort foi um pouquinho melhor. Por conta de ser tudo travado e tal, né? O Opala a gente fazia de lado, uma de lado a outra, né? Nossa, a gente ficou brava. Nossa, nunca que o Escort anda mais que o Opala. Falei que anda mais que o Opala. Falei que aqui na pistinha ele andou mais rápido que o Opala, né? Mas vamos lá. Bom, dando sequência aqui, né? As nossas manutenções. Deixa eu dar uma ligada no Pointer. O Pointer tem vídeo dele na casa do Jafé. Depois que a gente comprou, a gente fez basicamente duas coisas. Deu uma bela polida nele, né? Principalmente no Capô, que era a parte mais opaca, mais queimada. E fizemos uma baita de uma higienização interna, né? O carro ficou bem legal, né? O carro tem todos os filetinhos de fábrica ainda. Tem todos os emblemas, né? Na posição, colocados de fábrica, né? Então, o carro já tomou seus retoques da cintura pra cima. Mas toda essa parte de adesivos e de coisas, tudo isso foi preservado, né? Lá embaixo, na oficina nós estamos com o RT72, o DRT1972. E algum tempo atrás, ele tem um problema na linha de combustível. E o Rafa tá trocando a linha. A linha de combustível ficou craquelenta, sabe? A qualidade não era grande coisa. Ainda mais que o combustível, que também não é. Ela virou uma coisa crocante, né? Então, a gente teve problema com essa linha de combustível. Na época, o Paulo levou o distribuidor dele pra revisar em São Paulo. A gente acabou não finalizando o serviço, não terminando. Vamos pegar com o Paulo o distribuidor. Desencontramos, ele não tava em São Paulo. Então, como a gente sempre precisa dessas peças, eu só acabei comprando um distribuidor genérico aí no Mercado Livre. Vamos colocar pra funcionar o carro. E quando a gente pegar o distribuidor do carro de volta, a gente põe ele de volta. Mas até aí, a gente já... A gente já fez a linha de combustível nova. Precisamos a limpeza no tanque. Já deixamos o carro no jeito, né? Esse carro é um carro que a gente não sabe se vai vender. A gente tá falando faz tempo, né? De vender esse carro, porque tem dois iguais. Mas nós vamos priorizar dois outros, né? Provavelmente também vamos esse um pouco mais pra frente, tá? Mas independentemente disso, vamos deixar o carro... O carro 100% funcional, né? Esse carro aqui, eu conheço ele desde 1995. Foi o ano que o... Foi o ano que o Jafé comprou ele. Foi o ano que eu conheci o Jafé também, né? Então, fazendo 26 anos aí. Quando o Jafé falou de vender o carro, né? No primeiro momento, eu não... Ah, paciência e tal, né? Mas depois eu falei, nossa, conheço o carro há 25 anos. É um Pointer 89 dos últimos, né? Se é pra ter um Passat na coleção, tinha que ser esse, né? E aí, fizemos um acerto lá com o Jafé. E acabamos trazendo ele para a coleção. A gente mostrou o trato que tinha dado nele, né? E depois não tinha mais mostrado. Então, a gente tirou para dar uma voltinha com ele. Vamos aproveitar para... Para mostrar aqui para os senhores. Olha, temos figos da Índia. Os senhores conhecem figo da Índia? Vou mostrar o figo da Índia depois. O Rafa está aqui mexendo. Na linha de combustível. E aí, Rafa? Está bom? Beleza? Olha aí, ó. Vamos ver se... Vamos ver como é que... Ficou bonita a linha de combustível crocante, né? Tirou tudo já, não? Está lá ainda. Hã? Dá uma erguidinha. Vou mostrar ali por baixo. Ficou bonita a linha de combustível. Está travada aí? Ó, o carro bem novinho por baixo. A gente colocou, na época, um assoalho novo de estoque antigo nacional. Não é peça americana. O único assoalho novo de estoque antigo que eu vi na minha vida foi esse. Eu comprei na época. E esse carro, a pessoa estava colocando o motor M moderno. Tinha já feito uns cortes na assoalho. E na parede de fogo. Então, a gente colocou o assoalho novo de estoque antigo. Né? E reconstruiu tudo. Aqui, ó. Resultado da... A linha de combustível. Parece um macarrão, né, Rafa? Fuzilha azul. Essa aí é... É, aqui acho que estão duas coisas, né, Rafa? A linha... O material é ruim e o combustível ruim, né? O combustível também é parado. Junta o combustível com essa linha. É. Mas esse tecalão aí é de ar comprimido, né? É de ar com combustível. Tecalão com combustível é preto. Preto e tem um branco também. Chegou a comprar já, ó? O quê? A linha? Já troquei. Ah, você já trocou? Ah, nem vi aqui. Tá aqui. Olha lá aqui, ó. Material bom. Muito bom. Muito bom. Se eu não caro, não tiver... Se eu derreteu na turvagem, eu vejo se eu tenho um aqui pra ir substituir. Tá. Ó, Rafa, dá uma descidinha, por favor. Ó, quem assiste o programa da área de bem, para os carros, né? Fiz um vídeo falando das calotas do Dodge Dart 70 em 71. Essa daqui é do 71, em 71, 72, né? Que é uma peça única em inox, né? Que dura a vida toda, né? Ela veio substituir aquela outra calota antiga, que visualmente é idêntica, mas na verdade precisa de quatro peças para fazer, às vezes, dessa daí, né? É, encostou lá e derreteu, né? Tá bem novo o carro, né? Esse carro é bem novinho. Claro. Beleza, Rafa, já volta aí. Bom, vamos subir lá e vamos vamos dar atualização lá do... De quem faltou? O cadete GS, né? O cadete das cento e poucas multas. Um monte de gente perguntando se eu ia vender o pó, o Inter e tal. No princípio, não. No princípio, não. Mas vai depender do tamanho do buraco que a obra nos fizeram aí, né? Não é um dos carros mais importantes para o tema da coleção, mas se é para ter um Passat na coleção, tinha que ser esse. Por ser o último ano de produção. O último ano modelo, na verdade, né? Esses carros pararam em... de fazer em dezembro de 88. E já desde setembro, outubro, eles eram o modelo 89. Então ele é um... modelo 89 fabricado em 88. Tudo bom? Tudo bem? Bom, para fechar o trio aqui, o cadete GS 91, vermelho Rods. A história dele, para quem não... não acompanhou, esse carro faz muito tempo que não sai aqui do sítio, né? Quando a gente comprou, eu fiquei usando ele um tempo, viajei com ele e tal. E depois ele veio para cá. E aí eu já não vou nem saber exatamente que ano foi isso. Nós estamos em 21, né? Se foi de 18 para 19. Acho que foi de 18 para 19, né? Pouco antes de sair para Natal e ano novo, começou a entrar uma... chegar uma enxurrada de multas na minha casa. E as multas, né? Todas deste carro aqui, a placa do cadete, né? E o cadete não tinha saído aqui do sítio. As multas todas seguidinhas, assim, tipo... 2h31 da manhã, 2h35, 2h38, né? Sempre da Marginal GT, a Vina Cruzeiro do Sul, né? A região lá de São Paulo, Zona Norte de São Paulo, que eu nunca passo, né? Ainda mais o carro aqui dentro. E aí eu falei, puxa vida, né? O que está acontecendo aí, né? E... Fui fazer o boletim de ocorrência, né? Quando já tinha uma quantidade gigante de multas, acho que foram mais de 100 no total. Fui fazer o boletim de ocorrência, fui numa delegacia, não, não é aqui, foi na outra, não faz aqui. Consegui ir naquela lá da... da rua Estados Unidos, com a Augusta lá. É na rua Estados Unidos, né? Consegui pegar uma escrivã muito atenciosa, muito gente boa, que... me ajudou bastante. Inclusive, ficou pesquisando, viu as fotos. Eu peguei as fotos do meu cadete, as fotos que chegavam na multa, né? As fotos que chegavam na multa eram de um carro realmente bem diferente do... do meu, né? Era um cadete já com frente nova, aquele... aquela grade que vem embutida no para-choque, né? E estava muito claro que o carro tinha sido clonado, né? A gente tentou até ver combinações de placa que pudessem ser... com pequenas alterações confundidas com essa, né? Não chegamos em lugar nenhum. E aí, fiquei com aquilo, veio um monte de coisa, meu nome no cadinho da prefeitura e tal. Depois, um dia, veio um aviso, né? Por conta dos telefones que a gente deixou, de que um carro tinha sido preso, né? Numa Blitz. E descobriram que era um cadete 94, mas que estava com a placa adulterada para a placa do meu carro, né? Bom, feito isso, tive que contratar uma advogada, né? Demos entrada tanto na prefeitura, no cadinho, como no detran, como tudo, para anular as multas, né? Na hora que todo o processo ocorreu, no boletim de ocorrência, tinham colocado um dígito errado. Precisamos pedir para... Minha advogada foi no distrito, no distrito policial, conversou com o delegado, mostrou as fotos, mostrou tudo. Eles fizeram a correção no... Fizeram a correção no... no boletim de ocorrência, e aí a gente pôde dar entrada. Eu sei que até... Até muito recentemente eu tive dor de cabeça por conta dessa clonagem de placas, tá? Então, o sujeito acontece. Eu nunca soube de onde a pessoa tirou essa placa, se foi por acaso, se viu o vídeo no YouTube, né? Aí eu cheguei até a tirar o canal do ar durante um tempo. O pessoal falou, ah, põe placa no carro. Mas eu falo tanto de... número de chassi, chassi sequencial, primeiro carro, último carro. Como é que eu não vou mostrar a placa dos carros, né? Não dá. Se for assim, eu prefiro parar de fazer do que ter que ficar escondendo as placas do meu próprio carro, né? Mas, problema passado, eu gosto bastante desse carro. É um carro com pintura toda original. Tem uns esveladinhos aqui, ó, de capa, né? De polimentos e tal. Tá saindo a tinta já nos vincos. Tem umas marquinhas de pedra aqui no capô, né? Mas defeitos que eu prefiro conviver com eles do que tirar a tinta original do carro, né? O charme desse carro mesmo são os bancos, né? Se na saga do Golf eu falei que aqueles bancos cinza eram meio sem graça e tal, esses daqui, pelo contrário, são... tem graça demais até, né? Esse veludo colorido nos bancos recaros, né? Saiu só no 91. É... É muito legal, né? Muito bacana. Muito diferente, né? Então, tá aqui. Cadetinho GS. Por que que eu parei aqui? Eu acho legal essa... Essa traseirinha preta pintada entre as lanternas, né? Me lembra os Dodge Dart 71 com a traseira preta também, né? Parei aqui pra mostrar uma coisa pitoresca pra vocês. Provavelmente vai ser meu almoço. Figo da Índia. Isso aqui é uma delícia. Só que deixa espinhos na mão, viu? Então, tem que tomar cuidado pra tirar. Você descasca, ó. Estão bem madurinhos, ó. Que beleza. Então é isso, pessoal. Atualização da obra aqui. Fechar com... O cadetinho. Vamos tirar esse fio aqui de... Cipó que ficou aqui. Parece o cadete do Tarzan. Zona rural é assim mesmo, pessoal. Vem um cipó. Tartaru, velho. Vem ter fio. Então é isso. Abraços a todos. Até mais. Inscrevam-se no canal. Ativem as notificações. Se você gostar muito do conteúdo, quiser ter um monte de vídeos exclusivos, praticamente diários, seja membro do canal. Na descrição do vídeo tem o link pra você fazer isso. Abraço. Até mais. Valeu.